Segue internada no Hospital Santa Terezinha, em estado grave, uma jovem de 22 anos que foi agredida a golpes de facão no início da noite deste domingo, no bairro São Vicente de Paulo, em Erechim. O suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro da vítima. Além da jovem, ele também agrediu uma amiga da mulher que estava na casa, no momento do ataque. Segundo a polícia civil, vizinhos escutaram os gritos de socorro e chamaram a brigada militar. Com isso, o suspeito fugiu do local antes de ser preso. As mulheres foram socorridas pelo SAMU e levadas para o Hospital Santa Terezinha. A moça, que estava com a jovem, foi liberada após receber atendimento. A ex-companheira do autor foi internada. Ela passou por procedimentos cirúrgicos e, logo após dar entrada no pronto-socorro, foi levada para a UTI do hospital. De acordo com a polícia civil, ela foi atingida em várias partes do corpo, entre elas braços, rosto e crânio. Segundo a delegada responsável pelo caso e que já solicitou a prisão preventiva do suspeito que segue foragido, a vítima procurou a delegacia pelo menos três vezes, uma no dia do ataque, alegando estar sendo ameaçada pelo ex-namorado quando recebeu uma medida protetiva da justiça.